Mais uma, é mais uma, que sacode, tirando a maior onda Você está doido, me dando, segura a honra do tempo Um barato é putaria, um barato é putaria, um barato é putaria Um barato é putaria, um barato é putaria Um barato é putaria, um barato é putaria, um barato é putaria 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 E tu for no atalho, DJ Lúcia, o poder de liberdade E tu for no rosto, e tu for no amarelo E tu for lá na live, e tu for lá na vez E tu for lá na praia, e tu for lá na porta E tu for no botafogo, e tu for no brancor E tu for no brancor, e tu for no atalho E tu for no atalho, e tu for no atalho Esse é o intúbido do Botafogo E tu for no atalho, DJ Lúcia, DJ E tu for no atalho, e tu for no atalho Esse é o baile do Botafogo O verdadeiro puteiro, a céu aberto A pará é que é putaria É de fogo Onde está meu todo Com bacanhinho de preto é beber Com essa grada, menos do tempo Com queixgem de margem Para entrar, com que irradada Vai ter a fina E no final de tudo Se sair a misturada E sair toda mulher E sair toda mirrada E tem que ir toda sama Tô com que ir todo o altar Tô com que ir todo o altar Tô com uma pirota Se tu for lá no rodo, se tu for na amarela Se tu for lá na loja, se tu for lá na verde Se tu for lá na praça, se tu for no Botafogo Se tu for no Planetinha, se tu for no Pantanal Se tu for no Otávio